Rosa Sampaio, professora de língua portuguesa, hoje trabalhando com uma proposta bem bacana acerca de produção textual, a discursiva relacionada aos concursos públicos que pedem, que solicitam a produção de texto. No início desta aula, nós vamos conversar bastante acerca do que é uma discursiva, quais são as diferenças entre o concurso cobrando uma dissertação argumentativa e o concurso cobrando uma discursiva. Alguns editais não deixam claro como é o roteiro, como será o roteiro de uma produção dissertativa ou uma produção discursiva e apenas ali no momento da prova você acaba se deparando com a identificação mais clara de quais são os parâmetros que a banca exige. Quando um concurso indica, no entanto, que vai cobrar mais do que uma discursiva, nós já nos direcionamos para o fato de ser uma estrutura discursiva expositiva. Nós temos, minha gente, dois tipos básicos, dois tipos fundamentais de texto. Um texto expositivo e um texto argumentativo. Qual é a diferença entre um texto argumentativo e um texto expositivo? Simples. O texto argumentativo manifesta uma opinião, um posicionamento acerca de uma determinada temática, acerca de um determinado problema. Já o texto expositivo apresenta somente uma identificação das ilustrações relacionadas a um determinado problema. Tratando-se, por exemplo, de um tema ligado à educação. Se eu discorro sobre os problemas da educação no Brasil, não manifestando a minha opinião acerca de quais são as razões que levam a uma educação de má qualidade, por exemplo, se eu apenas apresento dados, números, citações, mas eu tenho aí um texto expositivo, ok? Nós precisamos entender e assumir uma postura de linguagem dissertativa, ok? Uma linguagem dissertativa, que é uma linguagem objetiva, é uma linguagem denotativa, no texto tanto discursivo quanto dissertativo, o texto tanto expositivo quanto argumentativo. Vamos aqui para os slides, vamos trabalhar um pouquinho isso de maneira um pouquinho, um pouco mais visual. Vamos lá. Bom, eu acabei de indicar para vocês... Eu acabei de indicar para vocês que nós temos dois tipos básicos de texto. Um texto chamado de expositivo e um texto chamado de argumentativo. Ambos os textos podem ter uma linguagem dissertativa. Uma linguagem discursiva. Não é a estrutura, é o teor do texto que vai diferenciar se o texto é expositivo ou argumentativo. Numa estrutura dissertativa ou discursiva, o nosso texto tem que ser objetivo, denotativo, formal, ok? São as características de um texto dissertativo ou discursivo. São sinônimos, pessoas. Esses dois termos aqui, eles são considerados como sinônimos. Eles podem pedir, escreva um texto dissertativo, eles podem pedir, escreva um texto discursivo e estarem pedindo a mesma coisa, ok? O eixo argumentativo é que vai ser alterado. No momento em que o texto for classificado como texto argumentativo, ele nos apresenta uma tese. Ele nos apresenta uma posição, um posicionamento acerca de um determinado problema, acerca de um determinado tema. Já o texto expositivo, ele apresenta, justamente um texto discursivo expositivo, ele apresenta conteúdo, conhecimento acerca de um determinado tema. Eu vou pegar para ilustrar para vocês o exemplo do... Venham aqui comigo, por favor. Vou pegar o exemplo do concurso Professores do Estado da Bahia, organizado pela Fundação Carlos Chagas 2017. Nós tivemos um outro concurso organizado pelo CESP, pelo Centro de Estudos, tá? O CESP ligado ao NB, que também teve uma mesma proposta de cobrar um texto dissertativo expositivo ou uma discursiva, como estava lá no edital. Ambos os editais direcionam os candidatos a responderem a três questões discursivas. Três questões discursivas com o valor de dez. Não fica claro, no entanto, se o valor de dez é o valor para as três, ok? Três e meio para cada uma, três vírgula três, ou três, três e quatro. Ou se cada uma vai ter uma nota dez, mas ali no final, na tabela de pontuação, tem o valor dez. Nós temos aí, se são três questões discursivas, se são apenas quatro horas e meia, não significa dizer que eu terei de fazer três textos com trinta linhas, o que é de praxe. Serão três textos com, no máximo, quinze linhas, entre dez a quinze linhas. Mas, apresentando três propostas temáticas, três propostas para você desenvolver um texto dissertativo ou um texto discursivo, significa dizer que eles vão tocar em um determinado conhecimento, ainda com base no edital de professores. Nós temos três momentos interessantes na organização dos conteúdos programáticos. Nós temos uma disciplina geral, que é uma disciplina ligada à educação, a conhecimentos pedagógicos, a legislação educacional no Brasil. Nós temos uma disciplina chamada de interdisciplinaridade, conhecimentos interdisciplinares. É uma disciplina que explora bastante a questão da linguagem, da comunicação e como a linguagem vai influenciar no ritmo do aprendizado do aluno. E, por fim, uma matéria, um tópico que está ligado aos conteúdos específicos de cada área. Ou seja, nós temos três vertentes para o conteúdo programático. Significa dizer, portanto, que bem possivelmente a prova deste concurso, em especial, já que eu estou trabalhando ele como um exemplo, e esta prova, ela vai trabalhar com três questões discursivas acerca desses três níveis. Acerca de conhecimentos pedagógicos e legislação educacional, acerca de conhecimentos interdisciplinares e acerca do conteúdo específico de cada área. Mas, pró, eu não vou fazer o concurso para professores. Ok, muita gente aí está assistindo a aula porque vai fazer o concurso para professores, mas esse curso não é somente para o concurso voltado a professores. É um concurso, é um curso para trabalharmos com uma referência mais ampla acerca da discursiva. A ESAF cobra discursiva, FCC cobra discursiva, CESP cobra discursiva, César Rio cobra discursiva. Então, você tem que aprender, porque hoje é isso que está sendo apresentado para nós em concurso público. Peguemos, portanto, a identificação de três questões. Pensem no que é você produzir um texto acerca de um determinado conteúdo, três questões, em quatro horas e meia. Você precisa saber como agilizar o processo. E o que eu tenho percebido é algo muito complicado, porque o problema dos nossos candidatos, o problema dos nossos alunos não é exatamente não saber o conteúdo, por incrível que pareça. Quando a pergunta é uma pergunta sobre direito penal, sobre legislação educacional, sobre métodos para agilizar o processo metodológico do professor, a didática do professor, o reconhecimento tecnológico do professor. O problema não é o conhecimento que o professor tem acerca do referencial teórico, não é. O problema tem sido acerca de os profissionais não saberem estruturar uma questão discursiva, ok? Bom, vejam só. Vamos aqui pensar em uma determinada temática, para você diferenciar o que é um curso, o que é um texto dissertativo do que é um texto discursivo. São sinônimos, são sinônimos, mas normalmente se fala dissertação para o texto argumentativo e discursivo para o texto expositivo, mas são sinônimos. É isso que eu quero que vocês coloquem na cabeça, tá? Em um texto dissertativo expositivo, ou seja, um discursivo expositivo, se você for submetido a identificar, escreva acerca das mudanças na LDB até o ano de 2017, ao longo do ano de 2017. Você está aí em frente a uma questão que tem um comando simples, é para você escrever acerca da legislação. Se você não conhece o conteúdo, você não vai saber escrever. É um fato. Então, neste momento, a parte de conteúdo pesa muito. Agora, se eu comando perguntar qual é o seu posicionamento acerca das mudanças relacionadas ao texto legal da LDB, aí sim é um texto dissertativo argumentativo, mas que você também vai ter que apresentar o seu conhecimento acerca do conteúdo programático, acerca da teoria, ok? Nós vamos, ao longo desses encontros, conversar bastante acerca de como elaborar, de como identificar, sobretudo, enunciados para nós estabelecermos uma boa narrativa, uma boa estruturação textual. Algo que eu percebo muito, não somente nos meus alunos de concurso, mas essa deficiência vem dos alunos do Fundamental 2, do Ensino Médio, vocês acabam, às vezes, não tendo a tranquilidade de observar o comando da questão. É o comando da questão que faz toda a diferença. Trouxe para vocês aqui um material que foi disponibilizado pela UOL, muito bacana, cerca das cinco coisinhas que você não pode fazer em um texto dissertativo. É uma questão discursiva. Cinco, achei tão bem direcionado, gente, que eu vou aqui abrir para vocês, conversar com vocês acerca desta matéria disponível, como eu disse, na UOL Educação. Vamos lá? Vamos para os slides. Bom, alguns erros que nós cometemos em uma questão discursiva. Resposta excessivamente objetiva. A resposta, ela não pode ser abrupta, porque o seu texto é um texto independente. A sua resposta tem de ser uma resposta independente. Independente do comando, tá? Então, tudo que está no comando tem que ser retomado na estrutura da sua resposta para que o seu leitor consiga entender aquela estrutura sem estar vinculado necessariamente ao comando apresentado. Olha o que a UOL apresenta para nós. Perguntas orais normalmente recebem respostas curtas, diretas. Estamos acostumados, portanto, a relacionar a oralidade no momento em que nós estamos escrevendo um texto. Respondendo a uma questão, respondendo a um questionamento. Nós não podemos recorrer à oralidade, porque a oralidade é mais informal. E no nosso texto dissertativo, no nosso texto discursivo, a formalidade é importante, a objetividade, o denotativo é a essência da resposta. Então, como nós, nas perguntas orais, tendemos a apresentar respostas curtas e diretas, nós suprimimos estruturas que são importantíssimas para a concretização daquele texto. O seu leitor, ele precisará entender qual é o problema, uma introdução, portanto, qual é a resposta, identificação dos comandos e a finalização deste texto. É um texto amarradinho. Assim, diante da pergunta, exemplo aqui, qual a capital da Argentina? Comumente se responde apenas Buenos Aires. Mas vejam que se Buenos Aires fosse um texto retirado aqui do contexto de qual é a capital da Argentina, a pessoa iria ficar sem saber exatamente acerca do que se trata essa resposta. Então, a resposta, ela precisa ser autônoma. Você precisará, portanto, retomar um pouco do enunciado da questão para estruturar a sua resposta. Viam aqui, por favor. Vou tecer um comentário para vocês, com vocês. Ótimo, viam aqui. Vejam só, quando eu indico para os meus alunos, você vai encontrar lá na prova um comando. O comando, normalmente, ele é dividido em três partes. Ele apresenta o problema, apresenta os verbos dos comandos, analisar, identificar, citar, extrair. Você precisa identificar quais são os verbos do comando, porque as respostas que você dará estarão baseadas nesse verbo do comando. E uma parte ali de ou justifique, ou analise, ou sugira, ok? Três partes. Normalmente, o comando, ele é dividido em três partes. Circule, portanto, esses elementos importantes. Quando você for responder a questão discursiva, expositiva, porque é isso que a gente vai explorar neste primeiro momento, quando você for responder a questão, você precisará colocar parte do comando com a apresentação do problema, os verbos dos comandos, porque sempre serão dois ou três verbos, sempre, sempre. Nunca será apenas um verbo, apenas um verbo, não é uma questão discursiva, exploratória, é uma questão discursiva, expositiva, superficial. Então, não é isso que eles vão apresentar. Eles colocam comando com o problema, dois ou três verbos para o direcionamento do comando e a identificação da finalização. Você retoma, portanto, algumas frases, alguns fragmentos do enunciado para compor a sua resposta. Dessa maneira, qualquer pessoa que for fazer a leitura de seu texto vai conseguir identificar sobre o que você está tratando, ok? A pontuação é importante, a organização dos parágrafos vai ser super importante. Se eu tenho, no entanto, um texto de uma discursiva, expositiva, que eles pedem para que nós escrevamos em dez ou quinze linhas, eu não vou fazer, neste momento, quatro ou cinco parágrafos. Nós vamos fazer a quantidade dos parágrafos, dos verbos que estão no comando. Então, lá no comando, se ele pedir para analisar, listar e exemplificar, simplificar, analisar e identificar no texto, cada um dos parágrafos vai assumir um desses comandos aqui. Organizar, portanto, a leitura do enunciado é a grande sacada para responder uma questão discursiva, expositiva. Mas não se preocupem porque ao longo dos nossos encontros nós vamos trabalhar, nós vamos visualizar como é que isso é apresentado pelas bancas e como é que você pode desenvolver a estrutura. Por hora, neste primeiro encontro, nós vamos trabalhar com o que eu não posso fazer. O que nós não podemos fazer na nossa resposta de uma questão discursiva? O que eu não posso? Esse é um dos elementos que eu não posso fazer. Eu não posso ter uma resposta excessivamente curta, ok? Vamos lá, vamos voltar para os slides. Entretanto, esse excesso de objetividade não é adequado para provas escritas. Não esqueçamos que, apesar de queremos colocar em voga no ponto máximo a oralidade, a prova escrita é muito mais formal. E a linguagem é muito mais objetiva, pois, nesse caso, a resposta não passará de palavras soltas que, isoladamente, não possuem sentido. Ou seja, a UOL está aqui dizendo para nós que toda questão discursiva de uma prova escrita, ela precisa ter um texto autônomo, independente. A primeira dica importante para responder as questões discursivas de qualquer disciplina é a visão... Não tem essa vírgulazinha, não. É a visão da resposta com um pequeno texto que deve possuir sentido completo. Veja, um pequeno texto que deve possuir um sentido completo. Como é que nós vamos agir? Aqui eles dão a orientação. Achei bem bacaninha, bem clean, esta apresentação, tá? Sugere-se a elaboração de resposta em forma de um pequeno texto autônomo, o que eu venho falando para vocês. Ou seja, aquela que qualquer leitor entende como uma informação completa, sem precisar ler a pergunta. Você precisará, por conseguinte, retomar o enunciado, responder aos comandos e finalizar o texto. Para a questão em cima, portanto, a resposta completa seria A capital da Argentina é Buenos Aires. Retoma o enunciado, responde ao comando, ok? Vamos aqui e vamos aqui. Vejam, portanto, é simples, é simples. Alguns alunos do ensino médio, quando eu apresento para eles, porque eles vão fazer vestibular, e lá nos vestibulares também tem as questões discursivas, as Fulvestre, Unicamp, eles vão precisar responder a algumas questões, e eles não sabem responder a essas questões. Eu acho muito engraçado porque eles dizem assim, mas professora, eu vou enrolar, quando eu retomo o enunciado, eu estou enrolando. Não, quando você retoma o enunciado, você está simplesmente sistematizando a estrutura do texto, está dando um start ali para a produção do seu texto. introduzir o texto, retomando o enunciado, responder aos comandos, os verbos que estão lá nos comandos, e identificar a finalização. Isso, gente, é importante para nós percebermos que existe uma etapa a ser cumprida, uma etapa após outra etapa. Então, quando você identifica as etapas, fica super, super bacana de se identificar. Nós vamos trabalhar com barema. Eu vou mostrar para vocês no próximo encontro como é que os baremas são estruturados. A banca, ela, quando vai corrigir a sua prova, ela tem uma tabelinha com a indicação do que ela desejava visualizar no seu texto. Mas, Rosa, não é questão de interpretação? Eles são subjetivos? Não. Os comandos do enunciado são essenciais para fazer essa diferenciação. Então, como os comandos, eles são estabelecidos de forma técnica, o barema, para quem não sabe o que é barema, barema é uma tabela de correção. O barema, ele vai seguir justamente este norte do enunciado. Se eu peço para você conceituar, classificar e exemplificar, você não pode apenas classificar e exemplificar. Você tem que conceituar. Então, esses três verbos são importantes. Classifique, conceitue, classifique e exemplifique os mamíferos marinhos, por exemplo. Então, você tem aí toda uma referência lógica, todo um roteiro para ser seguido. As questões discursivas e expositivas são as mais simples de se aprender a fazer, mas também são as mais recorrentemente depressivas para o candidato, porque o candidato não consegue olhar o enunciado e fazer de acordo com o enunciado. E eles são tão técnicos, tão técnicos, que na tabela de correção, no barema, eles indicam, olha, o conceito vai valer X, a classificação vai valer Y, a exemplificação vai valer J. Então, você já sabe quanto é que vai receber para cada um dos comandos. Entender como eles corrigem a sua prova é o que vai fazer a grande diferença para a sua nota, tá? Mas vamos aqui, vamos voltar para os slides. Segunda coisinha que nós não podemos fazer de forma alguma é apresentar o tema certo, entender o tema, mas dar a resposta errada. Rose, como é que isso é possível? Veja só. No nervosismo decorrente da prova, o candidato lê a pergunta. Olha, fica super feliz porque conhece o assunto. Isso acontece muito, gente. E ansioso por responder logo. Passando para a próxima questão, registra seu pensamento de qualquer jeito, sem reler o que escreveu. Resultado. Muitas vezes expõe muitos dados ligados ao tema, mas não responde ao que foi perguntado. Sabe quando... Viu aqui um pouco? Sabe quando nós... Alguém pergunta quais são os critérios para uma avaliação, para aplicação, voltando ao exemplo dos professores, tá? Quais os critérios para a identificação de um método avaliativo de fato eficaz? Ok. Qual as características para que um método avaliativo seja de fato eficaz? Aí você esquece de listar quais são as características. Porque você quer falar sobre a avaliação. Aí você faz um texto lindo sobre avaliação. Mas a questão pediu a avaliação, pediu para que você descrevesse a avaliação? Não. Ela pediu para que você identificasse quais as características para que o método avaliativo fosse de fato eficaz. Então vejam, às vezes nós lemos o enunciado e entendemos pela metade. Por quê? Porque a gente não consegue circular as palavras importantes. Nós não conseguimos identificar que lá no comando existem termos que são relevantes para a estruturação da questão. Ok? Vamos lá. Vamos aqui seguir. Vamos verificar como é que a UOL nos possibilitou resolver este problema. Vamos lá. Após redigir a resposta, releia a questão. Verifique o que especificamente foi solicitado e se seu texto responde a isso com precisão. Então, naquele exemplo que eu indiquei para vocês, ele apresenta, ele pede quais são as características para que o método fosse, seja eficaz. Então, dizer, perguntar quais são as características não é a mesma coisa de perguntar o que é. Uma avaliação. São coisas distintas. Então, quando você for submetido ao enunciado, identifique o enunciado, selecione os comandos, os verbos, os termos mais relevantes por conseguinte e faça o seu texto com essa estrutura. Nos próximos eventos, nos próximos encontros que nós tivermos, nós vamos identificar muito bem essa sistematização de enunciado para a construção de um barema, tá? Nós vamos nos colocar, viam aqui, por favor, nós vamos nos colocar na posição do corretor, na posição da banca. Porque se nós entendermos como é que a banca cobra determinados conteúdos, nós vamos conseguir fazer uma resposta, dar uma resposta, em acordo com o que ela deseja. Porque você pensa como ela. A sacada, gente, é pensar como a banca. É se colocar no lugar da banca e dizer assim, não, a banca, ela vai procurar isso no meu texto. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o que a banca está solicitando para meu texto. Ok? Vamos lá? Vamos continuar. Pergunta objetiva, resposta prolixa. Gente, isso é muito comum também. Que você... Eu achei o texto da UOL muito legal, muito divertido, porque realmente... Quem nunca fez isso? Na insegurança de dar uma resposta curta e errar, O que é que o candidato faz? Ele opta por escrever tudo sobre o assunto. Tudo que sabe sobre o assunto. Inclusive a resposta esperada. Mas sem destacar a resposta esperada. Você precisa se concentrar. Nós falamos que o texto, ele vai ter de 10 a 15 linhas. Então, se você quiser escrever tudo entre 10 e 15 linhas e não destacar o elemento principal, os eixos, ou seja, você vai ter que pegar os verbos do comando e responder a esses verbos do comando. Ponto. Não tem para onde correr, tá? Mas, nessa ânsia de errar, de dar uma resposta muito curta, você acaba se empolgando e escreve tudo que sabe. O problema, porém, é que o avaliador não saberá se o candidato realmente sabe a resposta ou está arriscando colocar vários dados para ver se algum preenche o solicitado. E aí a sua resposta, apesar de prolixa, apesar de colocar muitas informações, fica superficial. Porque você só toca nos elementos, você não aprofunda, tá? O resultado disso, prejuízo da nota. Como é que você pode agir? Comece seu texto dando a resposta específica e só depois acrescente as informações complementares para fundamentar o seu ponto de vista. Novamente, esse conselho da UOL, ele nos leva para a percepção da retomada. do comando, tá? Você retoma o comando, depois você responde aos verbos do comando. E depois você finaliza. Epa, vamos apagar aqui. É assim que você precisa Vou colocar o verbo no infinitivo, fica melhor em paralelismo. É assim que você identifica justamente a estrutura mais apropriada. É para evitar. Essa observação aqui de retomar o comando, responder aos verbos e finalizar, é uma observação que está implícita em todas as orientações que a UOL está nos dando, tá? Vamos aqui, vamos aqui, vamos seguir. Algumas perguntas, a resposta é incompleta, não é? Algumas perguntas são divididas em tópicos. Em alguns casos, isso vem marcado claramente. Escreva sobre, lembra um exemplo? Características, exemplificações, justificativas, caracterize, exemplifique, justifique. Nós temos normalmente as propostas de discursiva, elas são marcadas em tópicos, tá? Mas, em outros casos, não. Durante a redação da pergunta, encontram-se várias solicitações. Mas, você vai fazer com o mesmo esquema. Selecionar as palavras mais importantes e, sobretudo, prestar atenção nos verbos. Em ambos os casos, o candidato deve ficar atento para responder a todas essas solicitações, criando um texto com todas as informações necessárias. Então, você vai fazer uma espécie de checklist. Vai ler a proposta, vai identificar os elementos importantes para o comando, vai identificar os verbos dos comandos e vai fazer ali a sua estruturação de acordo com esse roteiro sinalizado. Como é que você vai agir para fazer isso? Releia a pergunta e anote em tópicos separados todas as solicitações feitas. É o que eu estou falando. Você retoma o enunciado, respondendo-as uma a uma primeiro, para só depois juntá-las em uma resposta de geração única, se for o caso. Ao final, confirme se a resposta ficou clara e se tudo o que foi pedido foi cumprido. Você, ao fazer o checklist, você vai conseguir acompanhar bem esse roteiro, tá? Última, última orientação da UOL que eu achei muito pertinente. Excesso de abstrações em questão dissertativa. Questão dissertativa fazendo aqui o sinônimo da discursiva, tá? Discursiva, dissertativa, mesma coisa. A dissertativa pode ser expositiva, a discursiva pode ser expositiva. A dissertativa pode ser argumentativa, a discursiva pode ser argumentativa. As questões dissertativas normalmente trazem um tema polêmico, que deve ser analisado de modo crítico num espaço relativamente longo, cerca de 15 linhas. O problema é que, por ter mais espaço que o normal para responder uma pergunta, o candidato pode cair em divagações abstratas ou perder-se na hora de organizar o conjunto de informações de que dispõe o tema. Uma coisa muito recorrente é porque vocês estão tão habituados a escrever o texto de 30 linhas que vocês querem fazer a introdução, dois desenvolvimentos e uma conclusão. Gente, em uma questão discursiva, você não precisa acompanhar essa dinâmica de quatro ou cinco parágrafos. você precisa acompanhar a dinâmica, sobretudo, da estruturação de um parágrafo decente. Introduz a ideia, desenvolve a ideia, finaliza a ideia. Dois parágrafos já podem ser construídos num texto discursivo e expositivo, numa questão desse tipo aqui. Ele já dá conta. Agora, de dois a três parágrafos, caso o texto tenha a possibilidade de apresentar 15 linhas, tá? Como é que você vai agir? Elabore um texto com as mesmas etapas da dissertação, introdução, desenvolvimento e conclusão, só que em tamanho reduzido. Organize os dados em períodos objetivos, valorizando a relação entre a crítica e fundamentação por meio de provas concretas. Verifique se as etapas de ponta, introdução e conclusão, estão suficientemente claras para apresentar o assunto ao leitor e deixar evidente o ponto de vista defendido na resposta. A introdução e a conclusão em um texto dissertativo desse tipo, em uma questão discursiva, elas podem ter uma linha, duas linhas. Viam aqui, viam aqui, vamos finalizar este bloco e o próximo bloco vai ser um bloco justamente para nós percebermos como é que isso é apresentado para o candidato, como é que nós podemos olhar esses comandos e nos prepararmos para organizarmos uma boa estratégia de produção de texto. Tchau, até daqui a pouco.